Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, então roda a vinheta aí. Bom gente, hoje eu vou gravar o meu dia, eu vou vlogar aí pra vocês. Eu, mas a Sofia já acordamos praticamente na hora de almoçar, então sim, eu vou dar uma organizada nessa casa e já fazer comida assim ó, bativuti. É, então vocês vão acompanhando aí, tá gente? Eu vou fazer uma comida ali, mostrar tudo pra vocês que eu vou fazer e tal, arrumando a casa. E enfim, a Sofia tá aqui, acabamos de acordar real, gente. Então assim, já deixa o like pra ajudar aqui, se inscreve no canal. E é isso, gente, vocês vão acompanhando aí. Gente, olha a situação da minha cama, todo dia é a mesma coisa. Né, amor? E essas uvas aqui, mamãe, pode pentear? Pode. E gente, eu tô muito ansiosa pra minha... Minha escrivaninha chegar. Nossa, eu tô muito ansiosa, velho. Eu sou uma pessoa que sou muito ansiosa, assim. É? Que linda, mamãe. Tô em pé sozinha. Ó, gente, ó. Em pé sozinha, mamãe. A gente vai começar a trabalhar, vou começar arrumando pelo quarto, né? Porque aí eu já vou sair do meu quarto já arrumado. Ó. Colocar a câmera aqui e já gravar. Tchau. 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 Gente, ó, pronto. Já organizei. Hoje eu resolvi fazer uma cama posta, assim, ó. Bonitinha. Não tá a coisa assim mais linda no mundo que eu não tenho estranho ainda, sabe? Isso aqui é só o forro da cama que veio no conjunto que eu comprei. De travesseira e uma coberta de outra aqui. Mas eu ainda pretendo fazer a cama toda posta, assim, sabe, gente? Eu acho muito lindo. E é bom que a cama fique bonitinha o dia todo, né? Aí eu deixei aqui. Agora só tenho que varrer esse chão que eu ainda não varri, ó. Mas eu tirei a penteadeira daqui e coloquei ela aqui no canto que eu falei pra vocês. E aqui vai vir a minha escrivaninha. Deve pegar daqui e vir até aqui, assim, mais ou menos, sabe? Mas se eu ver que o quarto vai ficar muito cheio, eu vou ver que eu faço alguma coisa com a minha penteadeira. Que a escrivaninha meio que já vem só uma abinha de maquiagem. E como eu tenho pouca maquiagem, né? Eu não tenho muito, ó. Tá vendo? Encher só essas gavetas. Essa aqui nem tem direito. E o resto é tudo bagulho e meu mesmo. É... Eu vejo que se eu faço alguma coisa com ela, se... Sei lá, gente. Se eu... Sei lá que eu vou arrumar com ela, sabe? Eu dou ela ou dou pra alguém, alguma coisa assim. Entendeu? Mas... Mas eu pretendo ficar com ela. Mas só se... Mas... Não sei, gente. Mas se não ficar muita coisa acumulada aqui, eu vou me desfazer dela. Mas se não, eu vou continuar com ela ainda. Porque eu amo minha penteadeira. Bom, então o quarto, ok? Só o chão aqui não, que eu arrumo tudo junto. O quarto da Sofia ainda tem que organizar. Que tá meio bagunçado. Menino, muito bagunçado. E tem que botar o tapete lá de novo. Já o banheiro... Já tá meio organizadinho, tá vendo? Dá mais acumulada na manhã. O quarto do meu pai, gente, é o único que não precisa arrumar muito. Só que eu vou ter que varrer ele aqui. Porque a cama dele quebrou. Aí ele colocou um pau velho aqui. E ele tá saindo sujeira ali debaixo, tá vendo? Mas o quarto do meu pai é o mais arrumadinho, assim. Mas enfim... Arrumar essa cozinha aqui também. E tá bagunçado. Arrumar essa cozinha aqui. O Maxiano, né... Comprou lá uma pepsi pra gente beber. Dois miojos pra gente fazer. Mas eu vou fazer comida hoje, tá gente? É porque... Como eu falei pra vocês que a gente acordou 10 horas da manhã. Já é meio dia. Eu tô rente fora do Maxiano também. Mas aqui tá a comida que eu vou fazer agora mesmo. Pra dar a Sofia e tal. Mas ó... Rapidão eu vou fazer comida aqui. Mas eu vou fazer um miojo pra mim e ele me comendo por enquanto. Mas é isso. Vou acompanhando aí. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa. E eu vou fazer uma coisa. Porque... Bom, gente, ó Agora a Sofia dormiu, né? Consegui fazer ela dormir Agora eu vou organizar essa sala Abrir um pouco Essa porta, janela Ó E daqui a pouco eu também acho que eu vou dar banho Na Letícia Ela tá bem sujinha, mas eu vou dar banho Nela aqui em casa mesmo Mas, né? Vamos organizar isso aqui agora Música 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 Tchau. Bom, gente, já passei pano no meu quarto, então, meu pai na cozinha. Agora eu vou pro quarto de Sofia, ó. O quarto dela tá bem bagunçado, então eu não vou ter que passar só pano, não. Vou ter que meio que organizar mesmo. Então, né, bora começar. E é isso. Bom, gente. Gente, já organizei a casa, ó. Passei pano em tudo. No quarto do meu pai, passei pano também. Tá toda arrumadinha, gente. O quarto da Sofia, ó. Eu arrumei, só não vou abrir. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. A Sofia aqui, brincando com os banquedinhos. É, amor. Olá, pai dela. O meu quarto aqui também já tá todo arrumado. Só o Maxiano, gente, que parece que ele pulou em cima da sua cama, de tanto que ele bagunçou ela. E a cozinha, tudo limpo, bonitinho. Inclusive, lá fora, limpamos também, ó. Tudo limpinho. Agora, gente, eu vou sentar ali no sofá, tomar um copo de refri e fazer umas divulgações aí no Instagram. Que eu tenho pra fazer. Inclusive, se você não me segue no Instagram, já vou lá e me siga. Aí eu vou vir aqui fazer a comida. Arroz, feijão, abóbora. E o feijão eu vou deixar pra fazer mais de noite. E mais tarde eu tenho que ir lá no supermercado. Só que no supermercado, gente, eu não sei se eu vou gravar pra vocês. Porque eu vou ter que deixar meu vídeo exportando. Pra ver se eu fosse importar ainda hoje pra vocês. Mas é isso, gente. Agora eu vou tomar uma Pepsi aqui. Fazer umas divulgações que eu tenho pra fazer. Bom, gente, eu vou começar aqui. Fazer uma comida. Vou colocar a água aqui. Eu vou fazer essa abóbora aqui que tá nessa panela. E o arroz aqui pra vocês. Deixa eu pegar a panela de arroz. E deixar de uma comida. Gente, eu vou usar esse tempero, ó. Mas normalmente não é esse que eu uso. Normalmente eu uso é aquele escadeiro. Só que como acabou hoje. E eu vi que tem pouco tempo. De emergência. Eu comprei esse, né? Porque não ia dar conta. Eu já tava começando a fazer comida. Ai, meu Deus. Sai lá e empanela é uma coisa que não se combina, ó. Olha o que se manda. Vê? 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 Gente, não liguem. Porque eu não sei cozinhar direito. Tem mais ou menos, né, gente? Eu vou aprendendo. Gente, eu tenho medo de um fogo. Nossa senhora, isso tá amortizado. Mas eu não vou colocar muita água, não. Porque senão eu acho que vai ficar muito papada, né? Deixa eu ver se esse aqui de água tá bom. Acho que tá ótimo. Agora provar o tempero, né? Se tá bom. Nossa. Será que o tempero ficou bom? Mas aí eu vou colocar esse meu segredo. Só pra dar um tchan-tchan a mais. Tá, tá bom. Deixar aqui agora. Agora eu vou fazer o meu... O meu arroz nesse outro é pra um panelo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais pra tudo aí, gente. Colocar uma tampa aqui. E deixar ele. Agora, legal pra tudo aí. Mas é só isso também que eu vou fazer de comida, tá, gente? E o feijão, eu vou deixar pra fazer... O feijão e a linguiça frita eu vou deixar pra fazer mais de noitinha. Quando meu pai tiver aqui, que é que todo mundo come e tal. Mas, de média, só vai ter de comida mesmo. Colocar o arroz aqui. Gente, essa parte do arroz aqui, que eu acho que muita gente vão criticar, porque eu não lavo arroz. Mas tem gente também que... Tem muita gente que lava e tem muita gente que não lava. E eu só acho que não lava, porque eu acho que tira as proteínas do arroz e tal. E eu sei que vai vir muita gente falar... Eu não lavo arroz porque eu acho que tira as proteínas. E é isso, gente. E eu não gosto de lavar também porque, né? Vai lavar arroz, arroz, gente. E eu não vejo necessidade. Mas se você lava, eu espero que não taque rei. Ah, eu não lavo arroz, não come a cabelo e tal. Espero que não taque rei, porque cada um faz comida de um jeito diferente. Pra gente ir vivendo e aprendendo, né, gente? Agora eu vou torrar ele aqui. Eu coloco tempero na hora que eu tô... Na hora que eu tô negociando o arroz. Na hora que eu tô torrando o arroz. Aí eu já coloco tempero. E se depois não ficar bom, eu vou e coloco mais. Aí agora eu vou torrar o arroz aqui e vou ficar com vocês. Bom, gente, ó. Deixa eu tirar o fio do carregador. Eu tô o arroz assim, não tá vendo? Que tá soltinho. Aí quando tiver assim, eu vou e coloco a água. Mas enfim, né, gente? Agora eu só vou terminar a comida aqui. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Mas eu prometo vir trazer um cozinha e falar que eu sei que vocês amam. Então sim, deixa bastante like nesse vídeo. E até o próximo, gente. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.